E aí, gente, tudo bem? Começando mais o Nihongando na cozinha. Já está aqui o prato principal que eu vou fazer hoje. Vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu já fiz essa receita zilhões de vezes lá pelos stories, lá no Instagram. Se você não me segue por lá, você pede algumas receitinhas que às vezes não dá tempo de mostrar, de pegar câmera, de filmar, de editar. Então, né? Dá uma olhada lá nos stories também quando você estiver passando pelo Instagram, no meu perfil pessoal, que é ando.nanda E lá no Nihongando com Nanda também. Mostra umas coisinhas. Então, vamos lá, gente. Ó, esse aqui é uma sopa de tomate. Aí a minha cara quando falava de sopa de tomate. Mas, gente, depois que eu tomei, depois que eu provei, eu amei. Mas, olha, eu preciso dizer uma coisa. Quem está no Japão sabe que às vezes algumas coisas têm um sabor um pouquinho adocicado. É, essa sopa aqui tem um pouquinho de sabor adocicado. Eu já não sinto mais, mas eu lembro que quando eu tomei, comi essa sopa aqui pela primeira vez, eu não gostei muito não, justamente por conta disso. Hoje em dia é a minha preferida. Amo de paixão. E, ó, aqui tem todos os ingredientes que vai bem com essa sopa, mas eu nunca sigo. Vocês sabem o que eu... Eu ponho o que tem na geladeira. E é isso. Então, vamos fazer essa sopinha que aí depois... Olha só isso daqui. Quando você termina de comer todas as verdurinhas, você pode colocar arroz dentro, jogar um ovinho por cima e fazer como se fosse, sabe, um... Uma omelete com arroz, um molhinho de tomate que já vai ter ali o sabor das verdurinhas. Então, tudo de bom. E as crianças adoram. Então, eu vou usar kiabetsu, repolho, né, é o principal. Tipo, o carro-chefe dessa... Dessa... Dessa sopa é usar repolho. Então, por mais que os outros sejam todos diferentes, repolho eu sempre coloco. Então, kiabetsu. Vou colocar tamanegui. Tem um restinho aqui de uma outra receita que eu acabei de fazer. Falei, ah, não vou nem voltar pra geladeira. E vai, é... Na receita. Vou colocar aqui, mas não colocaria normalmente, não. Brokuri. É brócoli, vou colocar um pouquinho desse brócolis, que super cai bem. Vou colocar enoki, né, esse tipo de cogumelo. É porque tem e porque precisa usar logo. Mas, na verdade, o ideal é usar shimedi. Um outro tipo de cogumelo. Que é o que até pede ali. Mas não tem, não comprei shimedi hoje. E aqui temos cenoura. Já mostrei pra vocês várias vezes que eu conservo cenoura desse jeito. Isso aqui não vai dar pra nada, né. É porque eu ainda guardo esse pedacinho pequenininho. Porque eu sempre uso mesmo. Eu uso até o final. Não estraga nada. Mas eu vou pegar um pedaço ainda dessa aqui, que tá inteirona. E vou usar... Também. Então eu vou cortar de pequenininho. Pra carne, eu tenho... Essa miséria de quantidade de carne aqui. Porque eu tinha... Eu comprei um monte de frango e separei em saquinhos pequenininhos. Pra eu fazer minha própria sopa, assim. Que só era pra mim. No almoço. Aí sobrou esse último pacotinho aqui. Então eu vou usar esse tantinho de carne só. É... Coxa de frango, esse aqui. E vou usar linguiçinha. Que também é muito legal. Inclusive, é o que pede pra você usar. Né. É porque tem o franguinho ali. E agora é cortar todos os ingredientes aqui. E colocar na panela, gente. É super, super fácil. Porque já vem o caldo aqui todo pronto. Então é só misturar isso daqui com isso tudo que está aqui. E vai virar uma sopinha bem gostosa. E vai virar uma sopinha bem gostosa. E vai virar uma sopinha. E vai virar uma sopinha bem gostosa. E vai virar uma sopinha. Que é um óptimo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô fazendo com calma, ao contrário de várias vezes que eu entro aqui pra fazer o vídeo, mas hoje tô tranquila. O resto do jantar tá ok também, tem coisa que sobrou de ontem. Então agora, ó, dá só uma mexidinha pra o que tá aqui no fundinho misturar. E aí só vou colocar aqui na panelinha e esperar esquentar um pouquinho. Gente, mesmo tendo tido muito cuidado na hora de virar, sempre, agora fui ver, gente, tá tudo cheio de que... Cheio daquelas gotinhas de tomate. Mas pode, né? Gente, parece que é uma alçopa caralho, né? Tipo, apimentada, mas não tem nada de apimentada, tá? Eu coloquei primeiro a cenoura, a cebola e a neguinha. E linguiçinha também. Agora eu vou colocar a carne com uma mão só. Eu vou esperar mais um pouquinho e depois eu vou colocar o repolho. E por último, só por último mesmo, eu coloco aquilo dali. É o brócolis. Então aqui eu vou tampar e deixar mais um pouquinho. Matinho. Vou encaixar aqui. Matinho, maravilhoso. Tô acabando de fazer o banho. Vou fazer um uniguiri pra eles também. Usando esse negocinho aqui do cereal que é muito bom. A Leandro também já tá saindo, eu preciso ajudar eles lá. Mostrar só o resultado já final pra vocês. Eu coloquei mais quatro minutos com brócolis ali. Mas é isso, gente. Aí depois é só servir. Aí põe aquele ovinho. Arroz também, que vai ficar uma delícia. Bateria deu a conta. A bateria já tá ali piscando que tá acabando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Das sopas todas, essa é a minha preferida. Eu adoro. Esfriou um pouquinho. Eu já compro essa sopa. Eu já compro pelo menos o kiabetsu, que é o repolho, que eu acho que combina super. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Manda essa receita pra quem você sabe que vai gostar dela. E até mais. Mata lenta. Bye, bye. E até mais.